Olá, hoje quarta-feira dia 18 de maio, o Gaspar Notícias traz os principais acontecimentos do dia para você internauta. Foi sepultada hoje a quarta vítima do acidente deste domingo na BR-470. Elaine Zimmermann Wieser, de 49 anos, estava internada no Hospital Santa Isabel, mas não resistiu. Ela foi velada e sepultada no cemitério municipal do Santa Terezinha nesta tarde e deixou dois filhos, um de 21 e outro de 10 anos. O filho mais novo também estava no veículo no momento do acidente. Ele quebrou o braço, mas se recupera bem. O marido de Elaine, Wilson Wieser, de 52 anos, morreu no local e foi sepultado já na segunda-feira. O casal tinha uma empresa no ramo de transportes. A família gasparense estava em um meriva e vinha do litoral, quando colidiu de frente com um carro de Rio do Sul, que se perdeu e invadiu a pista contrária na noite de domingo. Os dois ocupantes do outro veículo, envolvido no acidente, também morreram na hora. Uma pessoa foi assaltada à luz do dia no centro de Gaspar. O crime aconteceu na manhã de ontem, quando o jovem foi agredido e teve seu boné e outros pertences roubados próximo ao Colégio Honório Miranda. O agressor foi encontrado nas dependências do Paço Municipal e foi preso. E no final do dia, três pessoas acusadas de tráfico de drogas também foram presas. Eles foram flagrados comercializando entorpecentes na Marinha. Os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram sendo capturados pela polícia. Política Marcelo Brick confirmou a sua pré-candidatura a prefeito, de Gaspar, em uma coletiva de imprensa realizada na terça-feira. O seu candidato a vice será o atual presidente da Câmara de Vereadores, Giovano Borges. Além dos partidos de cada vereador, um permanece no PSD e o outro migrou para o PSB neste início de ano, uma terceira sigla já se juntou à chapa, o PCdoB. Segundo Brick, a dupla já está fechada. Agora, as siglas estão atrás de outros partidos que ainda queiram compor a coligação. Além de Marcelo e Giovano, apenas Cléber Vandal e Luiz Carlos Spengler Filho já confirmaram a pré-candidatura. Até agora, a vereadora Andréa Nagel é pré-candidata à prefeita pelo PSDB e o secretário de obras, Lovídio Bertoldi, pelo PT. Mas nenhum dos dois definiu seu vice. A pavimentação da rua Luiz Franzói já está se tornando realidade, aos olhos dos moradores da margem esquerda. O asfalto já foi colocado em cerca de 500 metros da rua, da entrada da BR-470 até a Sociedade União. Agora, está sendo asfaltado o trecho seguinte, até um pouco depois da curva da pedreira. Os trabalhos seguem em ritmo acelerado e a expectativa é de que sejam concluídos ainda no sábado. E os trabalhos na Ponte do Vale seguem também dando corpo à futura estrutura. Nesta terça-feira, aconteceu o lançamento de três vigas longarinas na obra. Até o fim do mês de maio, a previsão é que mais quatro vigas sejam lançadas e outras sete no próximo mês. Além disso, a obra prossegue com diversas outras frentes de serviço, como a produção de pré-moldados e recuperação das instalações e de materiais que estavam parados. A CIG Jovem vai realizar em mais um ano o feirão do imposto. A ação já acontece há quatro anos em Gaspar e busca conscientizar os contribuintes. De acordo com o coordenador, este ano o foco principal é a má distribuição dos impostos arrecadados. Além da ação que acontecerá no sábado de manhã na Praça Getúlio Vargas, os integrantes do núcleo empresarial promoverão a ação na Escola Ivo da Quino na sexta-feira. Estas foram as principais notícias de hoje. Você pode acompanhar outras informações e reportagens no nosso site tvgaspar.com.br Um bom dia pra você e até amanhã!